PELOS PODERES DE GRAZEGUN Apoio! Biquini Cepacol, vai aonde o fio dental não alcança! PELOS PODERES DE GRAZEGUN Aqui você pode upgrade, esses são os diferentes upgrade possu- Biquini Ah, eu posso fazer diferente Posso ter o seu mouse para um Ranger Vira a casa Nossa, mas o custo! Olha lá, oito mil! Sete mil! Tá louco! Tá precisando de comprar um... Um tanque... Um tanque de guerra... Hit point... Full consumido... 10... O que seria um full? Eu tenho quantos de full! Se inscreva no canal. Vou comprar um tanque. Interiador aqui. Ah, acho que vou comprar um tanque. Que se foda. Transformício. Ah... Ah, não tem gasolina. Oh, beleza. Que se soubesse. Que se soubesse. Acho que pra jogar, né? Vai ser mais fácil. Sim. Rádio Silence. Sabotage. Eliminated Communication. Possões. 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 Ele. Ele. Efés. Caçou. Não. Não. É. É. Ele. Ele. Entrou. Ele. Todos prontos para a batalha, senhor! Todos prontos para a batalha, senhor! Todos prontos para a batalha, senhor! Por enquanto, estou de boa na lagoa! Estão escondendo os murinhos, né? Os murinhos da Escórdia! Olha lá! Um... 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 Um! Um... Todos prontos para a batalha, senhor! Todos prontos para a batalha, senhor! Vou chegar aqui. O outro vai se encostar na paredinha. Campo de visão amplo. Se eu aparecer na cabeça dele, ele vai matar. Vou ficar escondidinho aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora fodeu, hein? Não tem nada, em lugar nenhum não aparece, maluco. Tem que me jogar, né? Tem que me jogar. Tem que me jogar. Todos prontos para a batalha, senhor! Certo, o parentheses para a batalha. Que você vai fazer. Nenhum, é um cenário aqui no clube! O que você vai tomar é o seu lugar? Vamos ver. O que você vai conseguir? O que você vai pegar? É que você vai abrir, o seu lugar. Todos prontos para a batalha, senhor! Não sei muito bem onde eu tenho que ir, eu estou tendo muito medo daqui! Está meio do mato assim, meio escondido, vai que tem uns maluco no meio do caminho! Bem na árvore! Obrigado! Eu não quero mais! Estão prontos para a batalha, senhor! Prontos para a batalha, senhor! Não me engano, meu Deus, tá rindo! Ah, tá uma rafa, hein? Corta que isso não varia! Olha lá! Preciso de um headshot agora! Todos prontos para a batalha, senhor! Todos prontos para a batalha, senhor! Prontos para a batalha, senhor! Que legal! Que legal! Nono, senhor! Não tem jeito, não! Não tá, né? Da puta! Tá! Vai ficar esfriado... Ah, eu dormi! Não é? Desculpe! Comando, não sei se alguém já jogou, mas é bem legal. E eu não sei muito bem, eu tenho que ir agora, mas eu vou descobrir logo logo. Acho que é pra cá, ó. É isso aí, e até mais. E até mais.